Partiu meu coração em dois quando um de nós dois sumiu O cheiro dos lençóis, o brilho do olhar se apagou Caminho dos sonhos se extinguiu quando você de mim fugiu Tá escrito sim, eu nasci pra você, você nasceu pra mim O grande amor não pode terminar assim, por isso que eu te espero meu amor Viver feliz com você amor, eu sei que tudo fiz Se o destino se meteu foi porque ele quis, mas sei que a gente ainda vai se cruzar Meu amor, a gente vai se cruzar, meu amor A gente vai se amar, de onde quero, te adoro, volta logo Meu amor A gente vai se amar, de onde quero, te adoro